A hora de fazer o bebê, o bebê, o fogo da menina Mas se você chamar eu vou, pra ser legal Tem um jurado pra ser legal, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema Você não chega, é um bate no Brasil Olha só, tá aí A hora de fazer o bebê, o bebê Termina se você chamar eu vou, pra ser legal A hora de fazer o bebê, o bebê Termina se você chamar eu vou, pra ser legal A hora de fazer o bebê, o bebê Termina se você chamar eu vou, pra ser legal A hora de fazer o bebê, o bebê Termina se você chamar eu vou, pra ser legal Outra vez, outra vez, outra vez, outra vez Eu tô querendo mais, o bebê é o bebê Termina se você chamar eu vou, pra ser legal A hora de fazer o bebê, o bebê Termina se você chamar eu vou, pra ser legal A hora de fazer o bebê, o bebê É fu爺, é fu爺, é fu爺, é fu爺 você toca o braço com meu amor, ateu amor pra te largar pra fazer o braço com meu amor, ateu amor, ateu amor pra te largar pra te largar pra te largar pra te largar Você é uma bateria É um gel puro Por isso Tô querendo mais Você é melhor Outra vez Tô querendo mais Você é melhor Outra vez Tô querendo mais Você é melhor Outra vez Tudo é bem Menina, se você não vai Eu vou fazer amor Fazer amor Menina, tá na hora de fazer Tudo é bem Tudo é bem Menina, se você não vai Eu vou fazer amor Você é melhor Vai ser uma bacana Uhul Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou